Gente, essa festa de aniversário tá um desastre, um desastre, um desastre real. Olha ali, olha ali, ai que fofinho! Ai, que fofinho! Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um episódio de The Sims. Quem curte a série aqui do canal já clica no gostei. Quem gosta de série, amanhã vai ao ar a websérie aqui do canal Como Sobreviver na Escola. Deixa aí no despertador, 5h30 da tarde, hein? Pra você ver o primeiro episódio em primeira mão. E se você não tá sabendo do que eu tô falando, é a nova websérie aqui do canal. Já tem trailer e tudo! Vou deixar o link aqui embaixo no box de informações, combinado? E ó, não esqueça do gostei, já clica agora, porque senão eu sei que depois você esquece. Tô de olho em você que fica assistindo o vídeo todo e não clica no gostei, né? Então agora, bora jogar que eu tô mega ansiosa pro jogo de hoje. Bora jogar então, gente! Olha só, tá todo mundo dormindo, tá todo mundo acabado nessa casa por causa do aniversário da Sofia do último episódio. Que foi um desastre, né? Se você não viu, vou deixar o link aqui no card pra você assistir. Foi um desastre o aniversário da Sofia. Da Sofia, mas agora ela é uma jovem adulta, gente. O que quer dizer que ela já vai poder entrar pra carreira de mídias sociais. Ela vai ser blogueira, gente. Então, cadê? A gente precisa de um computador. Eu ainda tô me achando nas coisas aqui dessa casa, gente. Olha só, tem um computador aqui no quarto do hotel. Então, a gente vai usar o computador aqui no quarto do hotel para procurar um emprego para a Sofia. Ai, que demais! E ela vai poder entrar em uma rede social, olha só. Conferir seguidores do Sim Instagram. Ah, é da Mimi ou do Todd. Não é do dela. Foi mal aí. Poxa, e esse som ligado aqui? Ai, o Todd, pecadinho. Gente, oh, Hannah, dá um gradinho no Todd. Não é ele que não gosta de privada? Ele vai dormir aqui? Ele foi dormir no banheiro, na frente da privada. Não era ele que não gostava? Bom, a Hannah está 100%. Ela tá aqui dele de... Meu Deus, a Sandra vive suja. Vai tomar banho, Sandra. Tomar banho de banheira. Tá pensando o quê? E a Hannah vai preparar um rango para essa família, né? Vamos ver. Cozinhar. Chilápio de frigideira, tamanho festa. Vamos ver aqui quanto tempo a Hannah vai ficar idosa. Ainda demora 14 dias. E a Sandra? Bom, ela vai comer depois. Eita, quem que tava aqui? Meu Deus! Quem que tava ali? Socorro! Vladislaus. Ele tava na nossa casa. Será que ele mordeu alguém? Ele tava saindo da nossa casa. A Mimi tá dormindo no sofá. O que foi, Todd? Não gostou que a Mimi tá dormindo ali? Ai, meu Deus! Coitada! Só acordou a Mimi. Acho que ninguém foi mordido, não. Gente, deixa eu fazer uma coisa aqui. Olha só. Preciso adicionar a lixeira que dá dinheiro. A Angélica me lembrou disso nos comentários do último episódio. Eu tô sempre de olho. Vocês acham que não? Vocês acham que não? Tô sempre de olho. Essa daqui, ó. Eita, que a gente ficou mais pobre ainda. Vamos ver o que que tem no nosso inventário pra gente vender. Parece todos os móveis da outra casa. Veio tudo pra gente. Meu Deus! Vamos vender esses 14 aqui, ó. Já ganhamos 1.500. Pronto. Depois, se a gente precisar de mais alguma coisa, a gente vende, né? No momento, não estamos precisando vender mais nada. A Sandra está de bobeira. Então, ela poderia enviar um SMS. Bom, a Maju me lembrou que a Sandra tem o traço de pegadora e ainda é bebe. Como assim, né? Então, eu acho que ela precisa mandar mensagem pra alguém. Vamos ver. Pro Gustavo Oliveira, pode ser? A gente precisa fazer a Sandra pegar alguém, né? Nessa série. E esse som? Vamos desligar. Eita, agora que elas iam dançar. Hum! A Hannah tá aqui, tá ali, ó. Rebolando. Só rebolandinho. A Isabela me lembrou que a cama aqui no canto não dá pra fazer oba-oba. Então, a gente vai ter que mudar. Mas a gente vai fazer uma pequena reforma depois nesses quartos, tá? Por quê? Porque o Theo, ele vai se mudar daqui. Então, a gente vai poder aumentar o da Hannah e depois meio que fazer um quarto bem maior pra Sophie e pra Sandra, né? Elas merecem, eu acho. E aí, o Theo vai ter uma casinha só dele. Eu acho que nesse episódio ele vai conseguir se mudar. Então, eu preciso que ele tome um banho que ele tá fedendo, né? Já deu de dormir, Theo. Já deu. Aí, depois, você vai comer que a Hannah fez um rango maravilhoso, Theo. Maravilhoso. E aí, que nós vamos comprar uma casinha pra você. Ou a gente vai visitar a Silmara. Eu ia falar Silvana. A Silmara. Eita, que a Sandra tem lição de casa pra fazer. Cadê a lição de casa dela? Achei, tava no inventário da família. Bom, depois você vai fazer a lição de casa, né, Sandra? Tá pensando o quê? Você ainda é uma adolescente. É a hora que a Sofia vai entrar pra carreira de mídia social. Ela vai ser uma blogueira, gente. Aqui, ó. Mídias sociais. O que está nas tendências do momento? Qual é a melhor comida da cidade? Quem é a celebridade mais interessante? Inicie uma carreira nas mídias sociais para ser a pessoa que responde essas perguntas para seus seguidores. Faça um check-in em locais e crie blogs para manter os seguidores interessados. Arrasou. Ramos de carreira. Personalidade da internet e relações públicas. Com certeza. Esse vai ser o emprego da Sofia. Ai, que demais. Entrou na carreira de mídias sociais. Yes! Que legal, gente! Sofia agora ocupa o cargo de estagiária de mídia no seguinte local. Sim TV! Que massa! Ela vai começar amanhã. Então, o que ela precisa fazer? Atualizar status nas mídias sociais. Não começou ainda. Então, ela vai comer. Ai, meu Deus. Tarefa de trabalho. Criar perfil em rede social. Em mídia social. Será que Sofia Star deve começar logo e aceitar a tarefa? Com certeza. Rede social. Criar perfil em mídia social. Ai, que demais, gente. Tô emocionada. Temos uma blogueira nessa série. Su, Su. Oi, mãe. Tudo bom? Tá gostando de andar de biquíni em casa, tá? Olha, nós temos uma máquina de lavar que eu nem sabia que existia. Ó, os irmãos. Que fofo. Os irmãos reunidos na sala. A gente vai demorar pra ter esse tempo juntos. Por quê? Porque o Theo vai se mudar, né? Ó, ai, ele precisa... Ai, vamos fazer ele ficar mais bombado? Porque, assim, o perfil dele é ser... Mudar, sim. O perfil dele é ser magricelinho. Então, eu vou dar uma ajudinha aqui pro Theo. Pra ele ficar um pouquinho mais bombado. E aí, depois a gente vai começar a frequentar a academia. Já que nessa casa não tem academia. Né mesmo? Né mesmo? Porque a hashtag Theo bombado ainda tá com tudo. Ai, meu Deus. Cadê? É pra tirar uma foto. Mas só tá... Cadê, gente? Cadê a... Ai, tá aqui. Ai, meu Deus. Que fofinho. Ele vai ganhar muitos seguidores com essa foto. Ai, que lindo. Todd ganhou 20 seguidores. Olha só. Eita, o que eu fiz? Ah, acho que o Theo que vai se mudar. Vai se mudar. Vai mudar de roupa. Vamos mudar o Theozinho. E aí, Theo? É hoje que você vai dar uma engordadinha. Vai aumentar aqui, ó. Olha. Meu Deus. Que esse Theo tá ficando musculoso. Ó. Academia pra quê, né? E esse abdômen trincadão. Acho que ele tá muito ombrudo, né? Bom, a gente tá dando esse trato. Que é pra ele pedir a Silmara em casamento, né? Pra ele pedir... Sabe o que a gente podia fazer? Tentar fazer ele se mudar pra casa da Silmara. O que vocês acham? Olha, meu Deus. Não, mas ele tá muito grande, coitada. A cabeça vai ficar pequenininha. Ó, o que vocês acharam? Tá bonito? As coxas não tão tão finas, ó. Tá coxudo. Fechou, então. Uhul. O Theo bombado. O Theo bombado tá mais bombado do que nunca. Sofia criou... Ai, olha aqui. Sofia criou um novo perfil nas mídias sociais. Ninguém consegue nada nas mídias sociais se não tiver uma presença online. Use seu perfil nas mídias sociais para ganhar seguidores. Aumentar sua rede e se tornar uma potência online. Arrasou, hein, Sofia? Arrasou, hein? Vamos lá, vamos atualizar. Aí... Bom, a gente precisa ter um computador no quarto dela, né? Porque ela vai trabalhar com isso. Com um pouquinho de sorte no momento certo. Na atualização de... Sua atualização de status na mídias sociais deixou o mundo intrigado. Sofia ganhou 15 seguidores. Agora ela tem um total de 15 seguidores. Vai lá, vai atualizar esse perfil. O Theo, ele vai atrás da Silmara, gente. Ele vai viajar. Ele vai viajar sozinho. Porque ele vai atrás da Silmara. Onde é que essa mulher mora? A gente vai caçar ela. A gente vai bater lá na porta dela. Bom, gente. Precisamos caçar a Silmara. Eu não faço a mínima ideia de onde ela mora. Ah, eu acho que seria justo a gente lá dar um oizinho pro Trello. O Travis, né? Ele já tá idoso. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu não vou deixar pra depois. Eu vou dar um beijinho no pai do Theo. O Theo, no caso, né? Não a Hannah. O Theo vai dar um beijinho no pai dele. Ai, ele tá aqui. Oi, pai. Eu vim te dar um oi. Um abraço. Mostrar gratidão a Travis. Contar história envolvente. Pai, eu tô namorando. Eu quero te apresentar. Ela é tão linda. Você vai gostar dela. Eu vou pedir ela em casamento. Bom, e agora a gente vai dar um abraço amoroso. Travis acaba de se tornar bom amigo de Theo. Ai, que bonitinho. Elogio sincero. Volta aqui, Travis. Vamos dar mais um abraço e aí agora a gente vai embora, né? Paizinho, eu tenho que ir. Eu só vim dar um oi mesmo pra você matar a saudade. Dizer que eu te amo muito. Tá bom? Tchau, pai. Agora ele chamou o táxi, né? Pra, né? Procurar a Silmara. Gente, ferrou que eu não tô achando. Bom, eu vou aqui no barzinho e eu vou chamar ela. E a gente vê o que a gente faz. Ó, a Silmara chegou. Chegou. Theo, a Silmara chegou. Vai lá, dá oi pra ela, né? Abraçar ela amorosamente. Eita, vai lá que o outro já tá de olho nela. Vai lá, Theo. Deu de conversar com a mulher aí da garçonete. Vem que dá oi pra Silmara que já tem. Ó, acho bom. Hum. Ai, meu Deus. Esse casal é muito fofo. Será que a gente já pede ela em casamento? Oferecer uma massagem. Será, gente? Theo e Silmara estão se tornando melhores amigos. Ó, eu coloquei aqui pra eles se tornarem melhores amigos porque o desejo do Theo é casar-se com amizade eterna. Silmara, hello. Onde é que você tá indo? Silmara. Volta aqui. Hum, dá um beijinho de despedida pelo menos, né? Propor. Vamos propor? Ai, gente, vamos. Vamos, vai. Eu tô muito apaixonada. Vamos ver se ela vai aceitar o nosso pedido de namoro. Vai, ó. Vai ser agora. Vai ser agora. Olha ele. Ai, que fofinho. Ai, que fofinho. Ai, ela amou. Ai, meu Deus. Eita, que ela sumiu? Deixa ele sozinho. Volta pra casa então agora, Theo. Meu Deus, que ele tá muito assim apaixonado. Agora a gente vai se mudar, gente. Socorro. Agora é a hora do Theo procurar algum lugar pra morar. Eu acho que ele poderia começar morando em um apartamento. O que vocês acham? Começar que nem a Hannah em um apartamento pequenininho. E aí depois eles constroem uma família. Eles chamam a Silmara pra morar com ele. Daí eles compram a mansão Star, que é onde a gente morava antes. O que vocês acham? Acho que vai ser bem legal, né? Bom, então vamos ver como que a gente faz para o Theo se mudar. Olha só que legal esse daqui. Apartamento da Jasmine. É um aluguel semanal de 500, com dois quartos, um banheiro. E tem na redondeza boas escolas e uma linha de lei. Deixa eu ver. Olha só, esse lugar é cheio de energia fértil da terra. E gêmeos nascem aqui com frequência. Imagina que legal. O Theo e a Silmara terem gêmeos. Eu acho que eles precisam morar aqui. Pode ser? Que triste, o Theo não mora mais com a gente. Eu tirei ele daqui. Então vamos procurar um lar para o Theo. Vamos em San Shuno, que é o apartamento que eu mostrei antes pra vocês. Esse daqui, ó, que nascem gêmeos com frequência aqui. Vamos lá, Theo. Você vai morar aqui agora. Ai, que demais. Sobrou 10 mil, ó, pra ele. Agora a gente vai chamar a Silmara pra vir morar aqui com a gente. Chegamos aqui na nova casa, Theozinho. Não se esqueça de pagar o seu aluguel em dia. Ah, ok, ok, tudo bem. Olha, que fofo. Eu gostei da nossa casa, olha só. Tem um sofazinho. Nossa, mas por que tão perto essa TV? Tem um banheiro. Tudo rosa, mas tudo bem. Já vamos convidar a Silmara aqui, ó. O que que ele quer? Ai, gente, tô com um aperto no coração de ter deixado ele vir aqui sozinho. Vamos convidar todo mundo lá da nossa casa? A Hannah, o Jay, a Sandra, a Silmara, a Sofia, o Travis, não. Ok, vamos lá. Vamos convidar todo mundo pra vir aqui conhecer a nova casa do Theo. Convidar pra... Nem todos puderam ir. Sandra e Hannah não estão. Ai, tudo bem. Ai, gente. Oi, pai. Tudo bom? Dar chave do apartamento. Beijo apaixonado. Olha, a Sofia chegou. Oi. Chega nem me dar oi. Chega entrando, né? Aqui, aqui, aqui ele. Meu Deus, o que que tá acontecendo com eles? O que que tá acontecendo? Ai, meu Deus. Deu um bug ali. Olha ali. Olha que bugado. Que bugado. Que bugado. Ai, que engraçado. Vem até aqui, Theo. Eu vou ser bem cara de pau e pedir pra eles irem embora. Gente, aqui o clima tá esquentando. Eu preciso que vocês vão embora, sabe? Meu Deus do céu. Quanta gente mandando mensagem, ligando. Eu soube que você está noivando. Parabéns. Eu estou muito feliz por você e pela Silmara. Obrigada, obrigada. Eles estão ali fazendo a festa e os vizinhos querendo entrar. Eles vão tentar ter um bebê, gente. Eles vão tentar ter um bebê. Será que eles vão ter um bebê? Será que vai vir um Theozinho por aí? Ou uma Silmarinha? Bom, tá todo mundo aqui. Vamos ver. Hanna precisa urgente dormir. Hanna, bora tirar um soninho aqui. Olha, já tá até que tem que tentar oba-oba. A Sofia, bom, agora temos esse quarto, né? Pro próximo episódio a gente muda. Eu não quero perder tempo mudando agora. Vamos atualizar as redes sociais. Sofia, né? A Sandra, eu acho que a Sandra podia mandar um SMS para o Gustavo. É o Gustavo Alexandre. Aqui é o Gustavo Oliveira. Eu vou colocar a Sofia para ficar atualizando essa rede social como se não houvesse amanhã. Ela tem que dar atenção para os seguidores. Ela vai ser uma hiper, ultra, mega blogueira. Max tá chamando a Sofia para sair. Eu soube que hoje é a noite dos cavaleiros no bar. Que aí ele até... Ai, vamos. Vamos, né? Por que não? Agora o Max tá vendo, né? Que ela tá popzinha. É, Max. Ai, ele vive sem camisa, né? Vamos só ser amiga. Não queremos nada. Tornar-se melhor amiga. Vamos se tornar melhor amiga dele. Sofia, Star e Max Carvalho estão se tornando melhores amigos. Ai, que demais. Vamos revelar agora um segredo profundo, né? Porque a gente pode revelar um segredo profundo para um amigo. Olha, gente. Melhores amigos. Esses dois são os melhores amigos que se pode haver com um elo quase inquebrável. Gente, olha só. Eles são melhores amigos. E agora? Será que a gente consegue fazer algo romântico? Confessar a atração. Vamos confessar a atração? Ai, ele não gostou. Que droga. Droga. Ele não quer nada com a Sofia. Ele só quer ser amigo. Sofia está envergonhada. Então o encontro acabou. Tchau, Max. Vou pra casa. Eu vou colocar a Sandra pra ir em alguma boate. Sexta-feira à noite, né? Sexta-noite. Sandra vai pra alguma boate a caça de algum boy magia, né? Porque ela é pegadora, gente. Isso daí nasceu com ela. O instinto dela. Olha só. Temos uma boate aqui, ó. Veludo azul. Não sei. Vamos lá. Vamos lá ver se tem alguém. Vamos ver com que roupa que a Sandra vai, né? Que ela tava de camisola ali. Sei lá o que que era. Uma lingerie. Não tem ninguém aqui. Tem umas garotas vindo. Ó. Chegaram umas garotas, gente. Apresentação amigável, vai. É jovem adulta. Marina Alves. Ai, que linda é essa? Olha, toda estilosa. Quem é? Idosa Jade. Apresentação amigável. Gente, não tem ninguém interessante aqui nesse lugar. Gente, a gente não tá descobrindo ninguém de interessante aqui. Acho que ela vai pra outro lugar, né? E se ela for e chamar o Gustavo. Gustavo Oliveira. Será que ele vai? Essa hora? Ah, o Gustavo tá dormindo. Como assim? Vamos voltar pra casa mesmo. Gente, acho que a Sandra, ela não consegue ter nenhuma interação romântica com ninguém porque ela é adolescente. Eu não sei. Ela precisava conhecer algum, sim, adolescente, né? Pra eles, sei lá, virarem amigos, enfim. Mas ela não conhece ainda. Então, eu não sei. Me deixem sugestões aí pros próximos episódios. Na próxima vez que ela for pra escola, eu vou colocar ela pra fazer amizade também com alguém. E daqui quatro dias, ela já vai virar uma jovem adulta. E aí sim, ela vai poder fazer muita coisa. E me contem se vocês querem que a Sofia invista no Max pra que eles, além de serem melhores amigos, se tornem, né, quem sabe, namorados. Comentem aqui embaixo pra mim, que é super importante a opinião de vocês. Vão me contando, deixem sugestões. E será que a Silmara tá grávida? Acho que no próximo episódio tem que rolar um casamento, né? O que vocês acham? Comentem aqui que eu tô sempre de olho e não esqueçam do super like, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!